Se o tempo colaborar, a Praça Honorato de Sousa Santos até o final deste ano estará de cara nova. Dentre as mudanças na estrutura em Cachoeira do Sul, a instalação de duas novas paradas com sala de embarque e cobertura ampla. Pequenas ações já mostram que o local está em plena revitalização. A razão de ter sido a praça escolhida pelo governo para receber as obras é a maior circulação de usuários do transporte público que acessam a partir da praça ônibus para todos os bairros da cidade, especialmente da Zona Norte. Nós temos uma série de melhorias aqui na praça, desde trânsito como passeio público e também as paradas que serão construídas novas. As melhorias apontadas pela titular do planejamento iniciaram com a instalação subterrânea dos pontos de iluminação. A construção de um passeio público nos fundos da praça, ligando o supermercado Rede Super à rua Otto Mernach. E um recuo na curva da Ernesto Alves utilizada pelos ônibus para acessar a rua 7 de setembro. Mas nós temos outras ações aqui na praça que vai causar um impacto também, que é com relação ao passeio público, a colocação de piso tátil, a questão da iluminação que nós já fizemos, ela toda subterrânea, que é onde já está mexido. Tem uma parte também que já foi executada pela Secretaria de Obras, que é na esquina ali onde o ônibus faz a conversão, né, à direita. Aquela esquina, ela foi diminuída para ampliar o espaço para o ônibus poder fazer a conversão. E também um passeio que foi feito entre a Rede Super até aqui a Otto Mernach, né, que já está sendo, esse já foi concluído, já está sendo usado pelas pessoas. Mudanças e adequações no trânsito também serão percebidas pela comunidade nas imediações da Honorato. A instalação de outras três faixas de pedestre, alterações na liberação de tráfego de veículos na Otto Mernach e recuo na atual faixa de pedestre existente quase na esquina das ruas Ernesto Alves e 7 de setembro. Com relação à segurança no trânsito também, serão colocadas mais faixas de segurança, né, além da que já existe, serão colocadas mais três faixas, então nós vamos ficar com quatro faixas de segurança aqui. E também será proibido futuramente a conversão aqui à esquerda para a Otto Mernach, né. Ela vai permanecer com mão dupla só essa conversão que está causando um conflito bastante grande aqui na esquina.